Começar lá? Vamos começar a colocar a massa, Edu. Vamos. Então, a massa na água. Isso. Esse alho, como você quer? Também laminado. Laminado? Não tem problema nenhum. A gente vai fazer um molho para esse talharim. É isso? A gente vai fazer um molho à base de gorgonzola, um molho branco à base de abobrinha, de gorgonzola. É azeite ou manteiga? Pode ser azeite. Azeite? Isso. Quer trazer para cá? Pode trazer para cá, ó. Pode fazer aqui. Você que está acompanhando a gente. E a gente vai fazer também o peixe. Isso. O peixe da Mari Hill, que vai picadinho ou em cubos. Dois, três dentinhos de alho, tá bom? Você começa com qual? Com a cebola? Você começa com a cebola. Fica à vontade. Ó, uma cebola mais ou menos, três dentinhos de alho. Não há tristeza quando um macarrão desse está prestes a sair. Lindo, né? Maravilhoso. Aqui o alho, em lâmina, três dentinhos de alho. Ótimo. Uma cebola. Aí, você que está acompanhando a gente, ó. O peixe. Você pode fazer com vários tipos de peixe, né? A gente está fazendo com cubos de cação. Deixa eu deixar mais ou menos todos eles no mesmo padrãozinho aqui cortados. Eu vou cortar esses outros que são maiores, para ficar mais ou menos no mesmo padrão. O peixe, você quer que eu tempere com alguma coisa? Pode temperar com sal e pimenta, Edu. Sal e pimenta, só. Perfeito. Porque como o nosso molho já tem bastante sabor já, ele quer que ele absorva um pouco desse sabor também. Perfeito. Então, aqui, Edu, cebola e o alho já previamente refogado. Agora, a gente vai entrar com a abobrinha. Abobrinha. Crua? Crua. Também para dar uma leve refogada. E depois, como vai entrar ainda creme de leite, entra o leite, para ela começar a cozinhar aqui com o nosso peixe. Então, a gente não precisa deixar ela cozida e não precisa demorar muito tempo aqui para refogá-la também. Então, no peixe, você falou, perdão, só sal e... Só sal e pimenta, é isso. Perfeito. Só sal e pimenta. Vai dar 10 minutos lá do... Vai dar 10 minutos? Bom, tio, eu já vou ver como ele está. Vamos usar a pimenta do reino nesse? Isso, por favor. Pimenta do reino. E você vai colocar ele junto aí para refogar. Bom, isso. Perfeito. Aqui, ó. Quer puxar aqui? Eu só vou ver aqui, ó, a nossa receita do forno, como ela está borbulhando, ó. Você que está acompanhando a gente. Meu Deus, irã do céu. Ó, vamos mais três, vai. Três minutinhos. Vamos adorar. A outra... Essa aqui, você viu que legal? Não, não. Ela é ótima. Você que está acompanhando a gente, ó. Fácil, fácil. Você consegue picar os tomatinhos. Aí, então, tem. Aqui já tem o cebola, alho e abobrinha refogada. Depois nós acrescentamos o peixe picado, aqui no caso, o cação. Também pode usar outros peixes, pode usar tilápia, pode usar um próprio abadejo, você consegue usar. Depois a gente deu uma pré-refogada aqui também no peixe. Agora a gente vai entrar com o tomate e vai começar a colocar os líquidos no prato. Então, a gente vai começar pelo tomate. Eu estou rindo até agora, que eu fui cortar o primeiro tomate, pirrou para todo lado. Como um tomatinho tão pequeno faz um estrago. É, eu estou aqui pensando, um tomatinho inofensivo, um tomatinho desse tamanzinho, ó. Vai líquido para todo lado aqui. Caiu no sapato, caiu na calça, caiu na blusa. Caiu tudo. Agora a gente acrescenta o tomate. Tomatinho. Isso. Picadinho ao meio. Isso aqui só, até ele começar a soltar um pouco de líquido, dá uma leve murchada só. Aí então tem abobrinha, o peixe. Para quem tem preocupação muitas vezes para fazer o peixe, a gente cada dia está fazendo de uma forma diferente aqui. O peixe, além de ser muito saudável, muitas vezes as pessoas têm receio, né? Sim. E é simples o preparo. Não, aqui nesse caso, muito simples também. É só você refogar, colocar ele para cozinhar uns minutinhos, ele já está pronto. Porque o cação é um peixe que ele cozinha rápido. Não é um peixe tão firme assim, para que você necessite um cozimento muito longo. Então assim, para o dia a dia, para fazer hoje para o almoço, por exemplo, sem problema nenhum. E se ele se desfizer um pouquinho ali no meio, fica gostoso também. Aí vai entrar creme de leite? Isso, a gente vai colocar primeiro o gorgonzola. Nossa, que delícia. Gorgonzola. Vou dar uma linda picadinha nele, só para ele conseguir desolver mais rápido aqui. Só, Edu, por favor. Gorgonzola picadinho. Isso. Esse queijo é sensacional. Põe todo ele, não? Pode pôr, pode pôr. Porque depois quando a gente vai subir bastante... Como é que é, Jacque? Coloca o queijo assim, todinho. Já está aí, né? É fã do abacaxi, mas gosta de gorgonzola, então. Nossa. Não, mas você viu que o abacaxi... Tem uns sabores que eu provo, assim, que eu fico até arrepiada. Ela não é fã, mas quando gosta... Tipo, aquele lá ele nem sentiu, né? O sabor no final. Gostou também. É legal. Ficadinho. Fava muito bom. Fava muito bom. Opa, quase. Estão de olho nesse gorgonzola aqui, hein? Quem será? Quem será? Quem será? Ó, Edu, agora com ele picado, para ele dissolver mais fácil no molho da nossa gorgonzola, a gente vai acrescentar daí o creme de leite. Perfeito. Aí vai creme de leite. Isso. Uma caixinha? Isso. 200 gramas. Foi? Pode colocar mais um pouco. Isso. Puxa aqui, por favor. Ó, você que está acompanhando a gente, quer fazer com fresco, se tiver o fresco, pode também, né? Pode. Pode ser o fresco ou pode ser o de caixinha, que vai ficar gostoso também. E aqui é a ideia. Agora, se dá uma mexida na nossa massa, por favor, Edu, só para a gente começar a identificar o tempo dela. E aqui, ó, o nosso molho aqui, a gente só deixa agora em foguinho baixo, ele cozinhando esse peixe, o molho começando a incorporar o gorgonzola. Então aqui, ó, já, a base já está feita, já, do nosso molho. Nesse daí, você bota o macarrão no molho para finalizar ou não? Eu gosto de colocar por cima esse daqui. Por cima, ah. Porque como nem todo mundo gosta de gorgonzola, você coloca aos poucos e a pessoa pode ir provando, decidindo. Ainda bem que hoje aqui não temos esse problema. Se quiser, pode fazer, se quiser, não tem problema, faça do jeito que as pessoas gostam de gorgonzola. Aí, ó. É legal fazer uma receita, é legal fazer uma receita que as pessoas até, de gorgonzola, as pessoas têm muito receio, por ser muito forte. Você vê? Eu sempre falo, começa aos poucos, porque daí você consegue deixar bem suave o sabor dele também, não precisa colocar muito. Talvez um parmesão. Ó, outro dia a gente fez com ricota, fica bom também. Fica. Né? Olha isso, meu Deus do céu. Fazer um pratão agora aqui. Em homenagem a isso, em homenagem a Jack, já que gosta de gorgonzola, bela de um prato. Você sabe que esses dias mandei um quilão de macarrão aqui. É, não, perdemos ela no programa, meu. Tava muito saboroso. Você que tá acompanhando, ó, uma massa, pode ser um talharim, pode ser um espaguete. Massa da preferência. Com molho branco e esse peixe.